Música Caralho, como é que eu errei esse tiro, velho? Como assim? Nossa, era pra descer do coletro aquilo ali Música Fala aí, aqui é a Dubbles e serei bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez mais um jogador do Nyperal View Vamos ver se eu consigo ir bem aqui Opa, comecei com o Ritmarge Coisa ótima Tá dando 3x Aê, acertei, foi bem bosta Foda-se, tá Pera aí, se eu montar esse cara aqui ou não Ou morrer por tais, beleza Comecei morrendo Queria tentar manter um stick Mas não deu muito certo Opa, eu tô errando um tiro fácil Ainda tô com a mira do controle do Xbox One Cara, isso não é bom O controle é parecido, mas não é igual, tá ligado? O filho é uma porra, eu tô errando um tiro fácil O filho é um pouco diferente, né? Aê, caralho Tem um cara Desce pra um cara aqui Não Opa, beleza, peguei o vante Esse cara, opa, aparece Errei Esse hardscope fácil, aí, beleza Peguei Aê Vem Porra, errei Acertei Acertei Caralho, deixa eu carregar essa merda Tem uma bala no pente só Tá, deixa eu Vamos ver de passar Beleza, Ezequiel Hitmarge Isso aí vai me cagar Eu perdi o estágio por causa disso Eu vou usar a secundária Eu tinha marcado que ele foi sacanagem Aí, caralho, peguei Quick nesse cara Quick, errei Quick nesse cara Deixa eu carregar essa merda Quick nesse cara Caralho Nossa Tá bom então Ah, M8 também Mas, sei lá Eu tava mirado ali O cara me deu um Tipo, um burge só Toma os 360 também Caralho Tá, hitmarge Kill Kill Ver se eu consigo morrer pouco Quero pegar uma liderança boa Que eu vou tentar dar trick Aê Aê Tô concentradão, velho Quero pegar uma liderança bem boa Pra tentar dar trick nessa porra Nossa, velho M8 de perto Contra o sniper Sacanagem Ah, errei Não, foda-se B2-3-3 Mas, foda-se Esse é M8 Quero nem saber Ah Vou atirar e pulo No meio do bagulho Whatever Tá, errei também Aí, quando eu acerto Dá a gente Mark Puta, mano Aê Tá foda De acertar tiro Aê Pegar essa arma do chão Que eu sou a munição quase Tem um cara atrás de mim Não, beleza Tá Tô de boa 22 a 10 Toma liderança mais ou menos Tomou Minha esternão Puta Que pariu Tá, avante Eu retiro fácil Cara, apareceu aqui Eu retiro Ah, tá Não deu Tá, 23 a 12 Eu vou tentar não morrer Pra tentar manter A liderança Pra dar trick Caralho Como é que eu vou Morrer Morrer Ou não Aê É o card 1008 Valeu Valeu Falou Ai, meu Deus Vou tentar o Kod Kukun Também Provavelmente eu não vou pegar Mas Quero tentar Acho que eu devo ter mostrado A partida que eu peguei Quase peguei o Kod Kukun E eu errei o último tiro No início do vídeo Não sei se eu botei Mas acho que sim A gente marca Kill Tá, 4 Kod Kukun É, tá Beleza Não Não tema nem Tentar pegar um triple HS Mas Eu não vou conseguir Tenho certeza Caralho na cabeça de cara Mais alguém Ah, não Já errei Já não Dá, mas Sei lá Errei um tiro no meio Não ia ficar tão da hora Assim Vou dar trick mesmo Vou dar de classe aqui já Ai, beleza Oh, o Storm Vai ver em mim Bota a cara de secundária É melhor pegar rápido Aí, beleza Morri Puta de pariu Eu ia tentar um window shock Ai, nasci aqui de novo Beleza Tentar fazer window shock Eu provavelmente não vou acertar Mas Por que não tentar Ah, caralho Meu giro tá Nossa Tá horrível, cara Primeira partida do Não, segundo na verdade Nossa Pegaram pro de choque Eu não pulei Puta que pariu, hein Acostumado com o tour do on Daí vem pra essa porra Que é tudo bugado Ai, esse aí foi uma tentativa decente até Os caras já percebam que estou dando trick aqui Aê De boas Oxe, o cara tá com 29 já, mano Caralho Fazer um trick bem bosta Só pra, sei lá Nossa, né Que o cara tá com 29 já, mano Caralho Eu tava com liderança boa O cara de M8 Wtf Ah, mas enfim Isso aí Espero que vocês gostaram de ver Se gostaram, deixa o like Se não gostaram, deixa o like Deixa o like pra mais jogantes na app Ao vivo aí E até o próximo vídeo Peace out Caralho Acertei, mano Puta que pariu Você tá zoando Puta merda Caralho Caralho E eu tô gravando a reação ainda Puta que pariu Eu tô gravando a reação ainda Eu tô gravando a reação ainda Puta que pariu Valeu, cara Eu ligaria o headset pra falar pra esse moleque aí Mas eu tô sem headset Agora, aqui perto Yo, yes I'm so freaking happy Someone got shot Cara, ficou feliz Porque eu ganhei esse 8th under shot Caralho, mano Caguei muito Puta que pariu Música Música